Tem uns engenheiros que vieram de Itabuna, da empresa que tinha o nome de fantasia Santa Paula. E foi um acontecimento histórico, né? Talvez 80% das pessoas nunca tinham visto um prédio a mais de três andares. A construtora não deu para terminar porque ele me deu abaixo da realidade deles. Então, foi por isso que o prédio ficou nesse estágio aí. Tantas pessoas precisam de moradia e eles não terminaram a construção. Um disse que é por falta de verba. É um momento histórico em que um prédio será implodido no sul da Bahia. Veja que a gente tem uma história aqui, por que demolir e não terminar? O fracasso da economia do sul da Bahia, né? Com a vassoura de bruxa. Ver isso aqui ser destruído assim do nada, só porque está parado. Vai provar o quanto nós somos incompetentes. Precisa implodir a mentalidade retrógrada. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Vou sair.